Me chamo Guilherme Santiago, sou administrador da página no Facebook chamada São Lourenço da Mata no passado. Página é essa que postamos fotos de logradouros, pessoas que fizeram nossa história, jornais antigos, uma sessão chamada Antes e Depois, uma parte da nossa história contada através de fotos. No início era como uma brincadeira entre amigos. Hoje já temos 8 mil adicionados e se tornou um verdadeiro projeto. Projeto esse que cada dia cresce mais e com o apoio de todos os amigos adicionados, buscando cada vez mais fotos, mais conhecimento de engenhos, de praças antigas, mercado público, igrejas. Realmente isso para São Lourenço é muito bom. E inclusive tem um encontro muito grande de amigos que moram em outras cidades, como São Paulo, Rio Grande do Sul, até fora do Brasil, reencontrando as pessoas da cidade. É um projeto muito interessante e acredito que ainda vai dar bons frutos.